Na verdade, a gente conversava aqui antes, né, faz praticamente três semanas, né, Rodrigo, que a gente está aí numa corrida muito intensa, né, num trabalho extremamente grande, né, no sentido de muito trabalho, junto com toda a equipe do Hospital São Paulo, e que cabe salientar também, não só eu e o Rodrigo, que somos dois médicos responsáveis pela equipe, pelo Apelala Covid no Hospital São Paulo, como também por salientar o trabalho de toda a equipe, enfermada, enfermagem, os enfermeiros, técnicas de enfermagem, o pessoal da limpeza, eu sempre relato isso, tudo isso é importante, né, e também ressaltar o trabalho da administração do hospital, né, a nossa administradora aqui, a Josiele, que tem dado, nos dado, assim, todo o respaldo para que a equipe como um todo, e para que a ala como um todo, e para que o tratamento, vamos dizer assim, o acompanhamento, o tratamento em si como um todo esteja acontecendo. Realmente foi um, as últimas semanas têm sido muito trabalhosas, diria até, de certa forma, penosas, né, e extremamente desgastante. A gente, assim como nós comentávamos antes aqui, acaba, todo mundo é ser humano, né, acaba cansando, né, tu vai cansando porque... E o ser humano tem suas limitações. Com certeza. A gente, assim, ó, não é dizer, ah, você não... Não é que a gente não esperava isso, a gente podia imaginar, de repente, até nós, às vezes, conversando com o Rodrigo, a gente até podia esperar, de repente, que pudesse acontecer, mas, assim, foi realmente... Houve uma intensidade, de certa forma, muito grande, não só no número de casos, mas até na gravidade de alguns casos, né, e isso realmente desgasta, né, desgasta, cansa, né, e, teoricamente, nós conversamos hoje de manhã, indo lá no hospital, ontem, 29, era o... a princípio, era o... encerrou, né, encerraria o nosso compromisso, vamos dizer assim, que nós tínhamos feito com o Hospital São Paulo, de toda a equipe, né, como um todo, do contrato, né, então já se vinha... O contrato é temporário. É temporário, seria por três meses, se começou 29 de abril e 29 de julho. E esse contrato é com o hospital? Com o hospital, a equipe toda tem um contrato com o hospital, né, o hospital nos procurou e montou uma equipe para atender o Covid, especificamente o Covid-19, e o restante das outras pessoas que trabalham, elas atendem outras situações, né, e, então, ontem, 29, estarei encerrando esse contrato, esse trabalho, vamos dizer, com toda essa... Seria, teoricamente, seria a ideia de... terminou, né, mas já se vinha tendo algumas... Conversas. Não, já se vinha tendo algumas, assim, algumas, vamos dizer, se vendo algumas coisas que provavelmente não daria para encerrar no dia 29 de julho. A própria administradora, a Josiel, ela já vinha conversando com os municípios e dizendo, olha, nesse sentido, talvez tenha que prorrogar, tenha que prorrogar. Então, já, pelo que você sabe, né, o hospital e os municípios já também já estão, já fizeram um acordo aí para que se prorrogue, parece, se não me engano, por mais dois meses, né. Então, assim, porque se viu realmente que houve essa... Até porque estamos num momento crítico, não é mesmo, doutor Favaro? Desde que a gente começou, desde que começou aqui, vamos dizer assim, desde o primeiro caso, Lagoa Vermelha e região, e desde que a gente começou a... vamos dizer, o trabalho em si, né, esse é o momento mais crítico, mais crítico, né. Exato. Principalmente, assim, ó, principalmente, assim, nas últimas três semanas, mas, o Rodrigo vai falar, não sei se ele concorda, mas a última, vamos dizer assim, do início da semana passada até o início dessa semana, mês dessa semana, foi um dos momentos mais críticos. em tanto o número de casos de internações, como na gravidade dos casos.